Na minha pesquisa, na minha produção, eu sempre encontrei essa interseção de um lado mais que seria entendido como místico e o lado político. Então eu acabo criando umas imagens, sei lá, uma política magiada e um misticismo que seria politizado, assim. Eu sou Marcela Cantuária, eu estou apresentando aqui na caixa de Pandora parte da minha produção, Oráculo Urutu, que eu produzi a partir de 2019 até o final do ano passado, 2021, e hoje a gente está fazendo lançamento pela Galeria Carbono do Múltiplo. O que seria isso? Quando eu comecei essa série, eu já imaginei que ela ia se tornar um baralho, né? Eu fiz a convite de um amigo meu, do Pedro Garcia. A partir disso, eu comecei a remontar com pintura esses arquétipos, né? Essas expressões da música, da literatura e da arte brasileira. É um múltiplo que foi pensado com muito carinho, assim, por ser... mais do que um objeto, assim, mais do que uma obra de arte. Eu vejo que ele é um artefato mágico, né? Então, que dá para ser utilizado, consultado. Eu sinto que quando você mexe e tem esse contato com o Oráculo, você se entende melhor, de certo sentido, né? O projeto Caixa de Pandora é um projeto autoral da Cura. Essa é a segunda edição que a gente faz uma edição especial com a Carbono, uma edição exclusiva, desenvolvida com o artista convidado, que é a Marcela Cantuária. A ideia de trazer, de criar uma edição em conjunto da Cura, da Carbono e da Marcela, é das pessoas, após o término da exposição, que elas possam levar um pouquinho para casa daquilo que elas viveram aqui. Eu espero que esse Oráculo, ele consiga guiar individualmente cada pessoa que tiver contato com ele, porque eu entendo que tempos difíceis exigem também doses de magia, ou doses de encantamento com o mundo, senão a gente não consegue sonhar, de fato, com uma perspectiva melhor. E o Oráculo, ele é para isso, assim. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento e pensando também no autoconhecimento coletivo, assim, de entender o outro também.